Música Fala rapaziadinha, hoje eu vou fazer um vídeo de Call of Duty pra vocês Espero que vocês gostem, deixem o like, se inscrevam, estamos até nós A partida arranqueada eu comecei a jogar faz pouco tempo, não sou nenhum pro player Acho que eu comecei a jogar faz um dia ou dois dias Eu jogava, meu telefone antigamente não rodava, era o truque de telefone Eu jogava antigamente o telefone do meu avô, mas agora é o sapatil que eu tô jogando no meu Aí eu já posso jogar o modo ranqueado, que já tinha desbloqueado pelo telefone do meu avô Vou jogar e vai lá, né Espero que vocês gostem, né A partida de Call of Duty não demora tanto, então O vídeo não vai ser de 10, 9 minutos um com o outro Mas espero que vocês gostem Essa partida eu tava jogando até aqui, né Mas não sei, acho que tava Poxa família, vocês nem deixaram o like no outro vídeo que eu fiz Teve acho que bastante até visualização, ninguém se inscreveu, ninguém deixou o like Acho que teve 3 likes só Peço o apoio de vocês, deixa o like Mano, se minha voz estiver estranha, eu acabei de acordar E eu já vim fazer o vídeo Eu tamo jogando bem É, não vai ter como vocês ouvirem o áudio do jogo, eu acho Porque é tipo, eu gravo por cima Aí eu vou falar o que eu faço É, um exemplo Eu tô aqui na sala Aí pode estar fazendo barulho de algum lugar Aí, eu tiro esse áudio todo Aí quando eu tiro esse áudio, sai o áudio do jogo Aí quando sai o áudio do jogo, eu faço um novo áudio Por cima Eu pego as costinhas Eu acho tranquilo No último vídeo ficou mó maneiro, hein Eu botei capa de vídeo, botei intro Botei aquelas intro no final Pra deixar o like e se inscrever Assiste o vídeo até o final pra me ajudar Valeu rapaziada E aí eu tô tentando fazer o subidão de capa Deve eu fazer o famoso 3 capa Parei família Vou tentar fazer o próximo vídeo com o som do jogo Vou tentar pelo menos É que quando eu for fazer, eu vou ter que fazer Agora de manhã Mas tipo, se eu quando eu fizer Fazer fazendo barulho Quando eu for narrar por cima Vai ter que ficar com barulho Assim, eu acho Por isso que eu tenho que fazer de manhã Eu pensei que aqui era a base dos inimigos Era a minha, tô viajando A gente já tá acabando, a gente já tá quase 40 O vídeo não vai ser muito longo Porque eu faço o vídeo lá, maneirinho Fica um pouquinho por 10 minutos Você já tá acabando da tua vida Você já vê dois minutos e sai Pô, tem uma linha Você no cara com lança-chama O cara tava de lança-chama Aí deu uma travadinha Vou ver se esse homem veio pela partida Aí eu vi que eu tava ruimzão Terceiro Tinha um cara aqui Que meu amigo morreu Só que eu falei Esse cara foi pra onde Ele tinha entrado ali E ia sair no outro cantinho Aí eu peguei a última kill Esse aí foi o vídeo, né Espero que vocês tenham gostado Alguma coisa que vocês querem aqui O vídeo no meu canal Algum jogo, qualquer coisa Passa o vlog Deixa aí nos comentários Deixa um like E se inscreva Tamo junto É nóis, família Tchau 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 Tchau